Bora, caralho! Cara, muito feliz, né? Deu tempo afastado por causa de uma lesão. Muito feliz. Parece que eu já vi esse momento ano passado. Quando estava sem tempo afastado eu voltei com o gol. O mais importante é a vitória para todo o grupo. Fui comemorar agora, comemorar. Aproveita aquele torcinho, caralho.